Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Não, não, então agora falando sério de novo, se vocês fazem isso, se o flow é isso e se vocês trazem pessoas para elas falarem, se expressarem com essa leveza que vocês, tá? Porque tu olha aqui para a tua cara, para a tua cara é sério, vocês têm a cara boa, né? De verdade. Então isso é bom, numa mesa que nem essa, tarará, torceram os presidentes, aí do caralho, aí sim. Agora, sabe, tem uns caras que tem uns lugares assim para dar opinião e dão umas opinião de merda, entendeu? Ou então reacionária, porque cara, não é questão de esquerda ou de direita. Aliás, nós temos que nos livrar dessa história de esquerda ou de direita. Ou é para cima ou é para baixo, isso que interessa. Tu tem que jogar o mundo para cima, com conhecimento, com discernimento e com humanismo, sabe? E com uma luta social que quase tem a ver com o socialismo. Tipo assim, não pode ter tanta gente fodida, não pode ter tanto pobre. Eu acho que o lance desses nomes aí, desses rótulos socialismo e comunismo, primeiro que a galera não sabe o que é. É, né, não sabe. E aí associa a uma visão de mundo, porra, datada para caralho. É, porque de certa forma é mesmo, né? Porque é um discurso do século XIX que a gente continua preso a ele, né? Então assim, eu nem acho que tem que existam comunistas em 2021. É, não. Lá naquelas terras deles lá, um pouco, né? É, mas não aqui no Brasil. Sim, claro que não. Não faz sentido. Não, não, não. Então eu acho que esse discurso, ele existe para fortalecer... Os polos, né? Os polos. Aí a própria esquerda também. Com certeza. Mas agora com essa direita no poder aí doentia mais ainda, eles são comunistas. Mas o teu problema é com a direita ou o teu problema é com o Bolsonaro? Não, o meu problema é com a direita hidrófoba, com a direita reacionária. Com a direita esclarecida, que infelizmente no Brasil é pequena, e com a direita... O que é um expoente da direita esclarecida na tua vida? É, eu adoraria saber também. Mas fora do Brasil tem, né? Tem o Sarkozy, tem... Sei lá, cara. Tem. Mas aqui quem é um expoente de direita realmente assim, respeitável? Porra, o MBL, aquele movimento Brasil livre, é foda, né, cara? Agora, o que eu queria dizer é que assim... E de esquerda? Porra, diz que era também um... Se tu falar o Lula, eu vou... Não, não, imagina, eu sempre fui um crítico feroz do Lula, feroz, feroz. Cara, a gente tem que ser crítico de qualquer um. Claro, de qualquer um, de qualquer um, e eu sempre fui. A única pessoa que eu não critico é porque não tem crítica alguma a fazer, sou eu próprio, entendeu? Mas é que eu sou do caralho, né, cara? Cara, eu tô começando a concordar com essa porra. Tu tá começando a achar que eu acho isso mesmo, mas eu não acho. Não. Eu não acho, mas eu sou. Mas o que que tu ia falar, que eu te interrompi, desculpa, quando você falou que da... Não, que não, eu falei que, cara, eu sempre fui crítico do Lula a foder, entendeu? O PT sempre teve um lado persecutório, o PT nunca foi a favor da imprensa livre de verdade, mesmo a imprensa tendo um lado bem petista, né? As grandes redações eram petista pra cacete. Estadão, Folha, né? E o chefe, tudo uma direitona, né? Agora, né, estão tudo arrependidos, né? O Estadão, Folha, Globo fazendo editoriais detonando o Bolsonaro. Aliás, com toda razão, porque é um despreparado, um desqualificado, né? Cara, um negacionista, o cara nega a ciência, o cara nega a arte, o cara nega o meio ambiente. O cara é contra a vacina. O cara não merece... E sempre foi um chinelo, né? Foi expulso do exército, cara. Ele é uma ofensa ao próprio exército brasileiro. O Geisel, o presidente Ernesto Geisel, que tirou nota 10 desde o primeiro dia. No Jardim da Infância, ele já tirou 10. Sério, o Geisel nunca tirou 9. O Geisel só tirou 10. Foi sempre o primeiro em tudo. O Bolsonaro, a nota mais alta dele é 6. É mesmo real? Real, real, real. Verdade? Não, pesquisei um monte sobre a vida dele. Ele é o medíocre, assim, ele quase é abaixo do medíocre, né? E aí o Geisel deu uma entrevista na época, porque a gente sabe que ele foi preso, né? O Bolsonaro foi preso e depois expulso do exército. Não, assim, de uma bomba? É, ele ia pôr uma bomba em Guandu, no reservatório já. Foi assim. E é incrível, ninguém sabe nada, porque uma das coisas que propiciou a República no Brasil, em 1889, foi que era o seguinte, era proibido o militar se manifestar na imprensa. Aí um cara chamado Coronel Sena Madureira se manifestou num jornal gaúcho chamado A Federação, que pertence a um cara chamado Júlio de Castilhos, que é uma lenda gaúcha lá, o colégio Júlio de Castilhos. Porque o Júlio de Castilhos é o cara que criou o Borges Medeiros e o Borges Medeiros criou o Getúlio. Então o Getúlio só existe por causa do pai dos nossos ditadores, que era um jornalista, que tinha um jornal chamado A Federação. E o cara publicou um artigo nesse jornal dizendo que os soldos estavam baixos, que os militares estavam ganhando pouco, o que era verdade, porque mil vezes militar ganha pouco. E aí o Deodoro, o marechal Deodoro, era presidente do Rio Grande do Sul, mesmo sendo alagoano. E aí o imperador, Dom Pedro, puniu esse Sena Madureira, porque tinha lei que dizia que militar não podia se manifestar na imprensa. E aí o Júlio de Castilhos, jornalista golpista, foi lá pro Deodoro e disse mas tu vai permitir isso aí, imperador escroto, o pé militar, o militar antes de tudo, e os soldos estão baixos ou não. E o Deodoro entrou em rota de colisão com o Dom Pedro e acabou proclamando a República. E em 1900 e, sei lá, a data, 80, sei lá, o Bolsonaro publicou na Veja um artigo chamado O Soldo Está Baixo, naquela página de opinião que era a última página da Veja. E deu uma merda gigante, foi preso. Que, por um lado, é um absurdo, porque ele é um débil mental e alguém deve ter escrito pra ele porque ele não sabe escrever, mas o artigo dele estava correto. Os salários estavam baixos na força. Era uma reivindicação verdadeira. E a Veja, espertamente, deu espaço. Ele foi preso por ter feito esse... Por ter escrito isso. E aí se revoltou na prisão, junto com outros caras, e resolveu fazer um atentado, quando foi solto, explodindo o reservatório em Guandu, no Rio de Janeiro, com bomba! Com bomba! O meu próximo episódio, amanhã, no canal Banas Ideias, é quando eles botaram aquelas bombas no Rio Centro, tu lembra? O atentado do Rio Centro, milico, militar! Morreu o milico. Morreu o milico porque explodiu no colo dele, nas bolas dele! Dentro do carro. É, um capitão, filha da puta, perdeu as bolas, e o sargento explodiu no colo do sargento. Sabe o que eles iam fazer? Era no dia 30 de abril de 1980, tinha um show de esquerdista, tudo esquerda, tudo cantor de esquerda, era o Chico Buarque, evidentemente, a Elba Ramalho, a Melinha, papapá, naquela... No saco dele! É, explodiu, inclusive, bem na... Quando a Melinha tava cantando, vai ver que o cara não gostava da Melinha. E aí o plano deles, tá ouvindo, já? Sabe qual era o plano deles? Eles iam pôr uma bomba no meio do público, e eles... Outra bomba no centro de distribuição de energia, então ia ficar tudo escuro. E tinha 28 portões pra sair, e eles tinham trancado 25. Ia dar uma mortandade, só que quando eles foram pôr a bomba, a bomba explodiu no colo deles, eles morreram! O capitão não morreu, ficou só sem as bolas e sem o pau. E o outro explodiu as tripas dele. Militar! Porque eles não queriam que acabasse a ditadura militar. Entendeu? Mas... Entendi, entendi. Com isso aí o Bolsonaro não teve nada a ver. Não, nada a ver. Não, isso é outra história. Nada a ver. Isso é bem antes. Só pra galera não confundir também. É, pra não confundir. Bem antes. Isso aí é em 80, e o do Bolsonaro não sei quando é. E aí ele saiu, aí ele foi preso, e julgado num tribunal militar, e absolvido, embora fossem cinco juízes, e foi três a dois! Mas absolveram ele, só pra não criar uma merda maior, porque encontraram os esquetes de próprio punho dele, com os grafólogos dizendo que era a letra e o traço dele. Isso é verdade total. Aí ele saiu, ele, como capitão, foi exonerado do exército, e virou deputado. Com uma carreira medíocre, 27 anos como deputado, aprovou três projetos. Um dos projetos que ele aprovou foi a pílula do câncer, que não funciona. Então tu votar, tu ver um cara desse como opção pro Brasil, não é uma questão de direito ou de esquerda, é um equívoco, é uma coisa lastimável. Entendeu? Houve algo assim, houve alguém como o Bolsonaro na história do Brasil, presidindo? Sim, o tal Hermes da Fonseca, um presidente horroroso. Esse eu realmente nunca ouviu falar. Era sobrinho do Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente, foi um golpe militar, os caras ficam chamando de proclamação da República, foi um golpe militar. As tropas saíram, lideradas pelo Deodoro, derrubaram o imperador, na madrugada de 15 de novembro de 1989. Aí teve o primeiro presidente, Deodoro, um ditador, que renunciou, porque ia sofrer impeachment. E renunciou porque a Constituição dizia que o presidente tinha que ter cumprido metade do primeiro mandato, senão teriam novas eleições. E ele renunciou só pro Floriano Peixoto, que era o vice dele, não assumir. Porque teve uma eleição interna, depois do golpe, no Congresso. Só o Congresso votou, lembra Tancredo e Maluf? Lembra aquela vez Tancredo e Maluf? Então ela ganhou o Tancredo. Foi igual, não foi uma eleição livre, foi uma eleição só no Senado. E tu podia votar num candidato pra presidente e dar outra chapa no vice. E aí ganhou o Deodoro e o inimigo dele, que era o Floriano, pra vice. Então assumiram dois caras, o Grêmio e o Inter. Assumiu eu e o Rafinha Bastos, aquele chinelo, aquele ninguém. Eu, evidentemente, desprezava o Rafinha Bastos, porque ele é desprezível. E aí a gente não se falava. Só que eu era presidente e ele era vice. Aí eu digo, vou renunciar só pra foder com o Rafinha, que ele não vai poder concorrer. Renunciei. O Rafinha assumiu. O Floriano Peixoto assumiu inconstitucionalmente. E ficou como ditador e prendeu, matou, mudou o nome pra Florianópolis como castigo. Florianópolis tem que mudar de nome correndo. Florianópolis é um castigo. O nome foi um castigo dele ao povo rebelado de Santa Catarina. Por isso que merece esse velho estar lá em Santa Catarina mesmo, esse lugar reacionar. Caralho, eu não sabia que Florianópolis era por causa de Floriano Peixoto. Sim, sim, sim. Caralho. Sim, cidade de Floriano, Florianópolis. Entendi. Como punição.